Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação Apenas um tempo necessário para você descansar um pouquinho Uma nova vida Logo estaremos justamente apresentando 1 e 20 Copa Internacional de 1964 Ao vivo 2 e 22 Starzinho E 3 e 23 Tá embaçado caramba Como conserta? Ah, desculpa por isso 3 e 23 Esporte Notícias 4 e 24 Star Rural 5 e 25 Telebolim Logo depois Festival Star Filmes Com o filme A Night Store Remember Depois Amor à Paixão 8 e 28 Jornal da Star E logo depois Encerramento da programação Uuuuuh Uuuuuh E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL